Para recepcionar os participantes do primeiro festival FPR de Ciência, Cultura e Inovação, os músicos Matheus Proust e Roger Burmester apresentam ostinatos do período barroco. Apesar da tranquilidade sonora, a escolha é simbólica e representa um período de forte dualismo entre espírito e razão. Uma temática que perpassa os dias de hoje e que faz relação direta com a conferência de abertura do festival. Diante de uma plateia atenta, a professora Ivana Bentes trouxe uma análise dos movimentos políticos dentro das redes, que por muitas vezes negam a ciência e o racionalismo. As universidades são esses lugares, inclusive de um certo pensamento da democracia ligado mesmo à modernidade, ao iluminismo, que hoje estão sendo colocados em xeque. Hoje a ciência está sendo colocada em xeque. Os preceitos da ciência, da pesquisa. Não é à toa que a gente vive num mundo da crise da informação, das fake news, dos boatos. Ou seja, o que é atacado é exatamente a produção de conhecimento científico, argumentada, uma certa até racionalidade, eu diria. Então a universidade está nesse bunker de contenção, eu acho, dos extremismos, dos radicalismos e dos discursos de intolerância. Apesar de ser a primeira edição do festival, o evento é a união de já tradicionais encontros da UFPR, que passam a ganhar força para reafirmar o papel da universidade. Fazer um festival da UFPR que una cultura, ciência, inovação, ensino, pesquisa e extensão da maneira como estamos fazendo, é alguma coisa que tem um sentido peculiar na medida em que a gente mostra o valor da universidade e aqui no centro da cidade, ou seja, fazendo uma introdução direta com a nossa população, para demonstrar, no final das contas, a imprecedibilidade da nossa universidade, o seu valor, aquilo que ela produz de melhor e que a gente possa com isso, em alguma medida, afastar todas essas fake news, toda essa detratação irresponsável que ainda circula sobre as universidades e que mostremos, no final das contas, esse nosso grande valor. O evento une a tradicional Feira do Livro e a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ao todo, serão cerca de 2.800 trabalhos apresentados e 440 atividades formativas. Uma oportunidade para colocar o próprio estudante para aprender ensinando. Esse é um momento muito importante, é um momento, então, formativo. A gente quer que cada estudante que venha aqui apresentar o seu trabalho seja marcado por esse momento, seja conquistado por essa ideia de que ele é o protagonista, o principal protagonista da sua formação, que ninguém vai poder dar a ele uma educação. Ou ele se educa, ou ele não se educa nunca. Ninguém vai fazer isso por ele. Ele tem que fazer, ele tem que tirar essa energia dele mesmo, ele tem que tirar essa curiosidade dele mesmo. E esse é o momento para ele descobrir isso. Além de unir importantes eventos, o festival amplia seu acolhimento aos estudantes e ao público externo através de uma vasta programação cultural, como a Feira Gastronômica, que acontece a semana toda no Pátio da Reitoria. Quando a gente pensa em universidade, normalmente a gente pensa no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas quando a gente pensa na vivência da comunidade acadêmica, a cultura acaba sendo essa amálgama, isso que alinhava todos esses saberes. A cultura nada mais é do que a produção de forma criativa de conhecimento e saber que já está sendo produzido dentro da universidade. Ao longo da semana, os participantes contarão ainda com uma programação voltada à inovação e ao empreendedorismo. Serão palestras com o objetivo de fomentar o protagonismo de alunos e professores. Inovação é diretamente ligado à melhoria de vida, a questões sociais e econômicas de um país. Então, é importantíssima a colocação de inovação dentro do festival para conscientizar as pessoas envolvidas no festival, tanto alunos, professores e toda a comunidade, sobre a importância que é a inovação para o país. E a Universidade Federal do Paraná hoje, ela é uma das principais universidades do país quando o tema é inovação e inovação não poderia faltar em nosso festival. Toda a programação do primeiro festival, o FPR de Ciência, Cultura e Inovação, pode ser acessada através do portal da universidade. As atividades vão até o dia 28 de setembro e acontecem prioritariamente na região central da cidade. Fazer aqui onde é a origem da nossa universidade, onde tem uma maior circulação de pessoas e fazer de uma forma mais aberta. Ou seja, a população de Curitiba e região tem a oportunidade agora muito rica de conviver com a arte, com a inovação, com a cultura, com a ciência em três dias concentrados, mas que se estende a sete dias, uma semana toda de festival, em que você tem a oportunidade de participar e conviver com tudo isso. Ou seja, a comunidade, a sociedade, a população de Curitiba está convidada a aproveitar dessa oportunidade aqui conosco. Obrigado. Obrigado.